Eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive, eu estava sentada, eu estava na mesa, de repente Deus me tomou em cântico espiritual, e aí era um ritmo, assim ó, aí eu fui pesquisar, irmãos, é um hino da árvore, aí o coro fala assim ó, Qual forte vendaval, rugindo sobre o mar, escuta-se a mensagem que do céu provém, ouvi a grande nova que a alegria traz, Cristo em breve vem. Irmãos, eu estou impactada, Porque o cântico espiritual, tu começa a cantar e tu não consegue parar, porque isso não vem de ti, isso vem de Deus, e olha o que Deus falou, a música, Cristo em breve vem. Aí fala mais assim ó, Olha, o próprio Deus me deu esse hino espiritual, Estejam em alerta e arrepentam-se, quem está afastado dos caminhos de Deus, fala mais. Da morte queiram acordar, trevas e pecado, a luz onde fugir, Em breve iremos encontrar, Cristo que a devir. Ó, qual forte vendaval, rugindo sobre o mar, Escuta-se a mensagem que do céu provém, Ouvi a grande nova que a alegria traz, Cristo em breve vem. Aí assim irmãos ó, É, aconteceu mais coisas nessa experiência, Mas Deus não me permitiu contar. Ontem eu tentei colocar o vídeo e E não deu certo, E Deus tem cobrado para não contar Alguns detalhes. O Espírito de Deus disse só assim ó, Canta o hino que eu dei, o cântico espiritual, E alerta o meu povo. Irmãos, Deus está voltando irmãos, Jesus está voltando irmãos, Foi muito forte, Foi uma experiência muito forte. Comente aqui embaixo irmãos, Se vocês já tiveram alguma experiência de cânticos espirituais, Comente aqui, Que venhamos estar alerta, Ao que o Espírito de Deus, Tem falado a muitos dos seus servos, Em nome de Jesus, Vigiemos e oramos. E se você tem que pedir perdão para alguém, Peça perdão, Antes que Jesus volta. Porque Deus toca agora o meu coração, Para falar isso para você. Peça perdão para esta pessoa, Que houve entre você e esta pessoa, Este desentendimento. Em nome de Jesus, Jesus te fala, Peça perdão, Para eu poder te perdoar. Amém. Deus abençoe cada um.